Música A pessoa com 60 anos acha que deve descansar a vida. E eu achei que eu ia criar frango para alimentar o povo, para dar a alimentar o povo. Eu já pensei em me jogar dentro da caixa d'água, porque a caixa d'água tem 20 mil litros, eu não sei nadar. Então se eu entrar ali, eu vou morrer, porque aí não tem como sair. Para atender ao padrão de qualidade das indústrias, os produtores de frango são obrigados a modernizar os aviários. Sem dinheiro em caixa, a saída é pegar financiamento em bancos. E assim o investimento vira dívida. O aposentado João Bosco levantou um milhão e meio de reais para construir dois aviários com capacidade para receber 120 mil pintinhos. Por conta da baixa remuneração que recebe do frigorífico, a dívida de João Bosco está prestes a explodir. Ah, eu devo bastante, devo mais de 450 mil. Eu fiz empréstimo no Banco Santander, fiz empréstimo no Banco Cicobi, fiz empréstimo no Banco do Brasil e peguei dinheiro emprestado em várias pessoas. O que eu ganho não é compatível com o que prometeram. Porque eles prometeram que eu fizesse dois galpões, eu alojaria 120 mil frangos, receberia um real a cabeça. Estou na Seara e estou no Serasa. Qual é a diferença um do outro, eu não sei. Porque quem está na Seara tem que estar no Serasa. Quem está no Serasa está porque está na Seara. O banco está proteção do título, está querendo penhorar a terra, está querendo tirar. E eu vou lutar até o que posso para não perder. Quando que venha uma nova ideia de tecnologia, de mudança, de melhoria nos galpões, o avicultor não tem esse dinheiro. Ele não tem condições, não tem um caixa para isso. Nunca sobra um caixa para ele fazer essas alterações. Então ele precisa ir no banco buscar financiamento. Então ele está sempre devendo. Ele está sempre devendo. Ele está sempre trabalhando em função de pagar uma conta. É por isso que muitos ainda se mantêm na atividade, porque ele precisa pagar a conta. Ao contrário da criação de aves, a produção de fumo não tem acesso aos programas de crédito do governo federal para a agricultura familiar. Por isso, quando o produtor de fumo precisa de financiamento, ele também depende da indústria. É ela que serve de avalista no empréstimo do banco. Se o agricultor não consegue pagar, a indústria assume a dívida e cobra do fumicultor. Essa estufa aqui nós construímos no ano de 2013. E nesse ano a empresa liberou para nós 15 mil reais para fazer essa estufa. E o paiolo que estava ali do lado, que nós olhamos a primeira coisa ali. E nisso que surgiu essa dívida. Olha, o começo até que foi muito bom, enquanto que a empresa pagava direitinho, né? Aí estava muito bom, mas só que agora nos últimos anos que começou a piorar. Piorar porque a empresa deu um galote na gente. Mandaram assinar uma promissória em branco, não sei quando. E aí aconteceu o que aconteceu este ano. E hoje apareceu uma dívida de 162 mil reais, uma dívida que não existe. E aí me levaram tudo o que nós tínhamos aí. Ficamos de a pé. Ali onde está aquela moto, ali estava o meu carro, o Fiat, o nosso trabalho, você vê isso? E eles levaram, estava ali parado lá embaixo. Levaram com documento, levaram tudo. As pessoas daqui gostariam de mudar. Elas estão nisso aí porque talvez não tenham outro... É muito difícil de sair. E aí junto com isso, você sabe, tem empresas que oferecem trator novo, carro novo. O agricultor também, como ele só trabalha na lavoura, ele também quer um pouquinho de... Conforto. E quando vê, ele acaba comprando um trator novo, sinto de vida, carro novo. E aí mesmo que... Aí que mais as empresas vão ganhar fumo, porque ele vai ter que plantar fumo para pagar. O produtor, quando ele assina um contrato, a primeira vez em que ele é convencido a produzir tabaco, ele está começando do zero. Então ele tem que, por exemplo, construir o galpão, a estufa de secagem. Só para construir esse espaço, ele já vai gastar milhares de reais. Não estamos falando aqui de dezenas nem de centenas, são milhares de reais que ele não tem. Então ele vai buscar empréstimo bancário, financiamento bancário com os altos juros que nós conhecemos que são praticados no mercado. Como o resultado da produção não é o que eles apregou, pode até ser negativo em alguns casos, ele vai ter muita dificuldade de pagar esse empréstimo. Então ele vai renovando, vai refazendo o empréstimo, fica devendo para a indústria, porque a indústria deu o aval. Enfim, todas as situações que eu tive a oportunidade de analisar, todas essas situações, em oito anos é o tempo que leva para ele conseguir pagar o primeiro endividamento. As dívidas dos fumicultores não crescem apenas por conta dos empréstimos bancários. Muitos produtores se queixam da falta de transparência no cálculo sobre os custos dos fertilizantes e agrotóxicos vendidos pelas indústrias. A contabilidade fica registrada num documento chamado de Conta Corrente do Produtor, uma verdadeira caixa preta. O índice de endividamento das famílias que produzem tabaco, dos agricultores que plantam tabaco, é um dado que a indústria não disponibiliza. Embora as indústrias neguem o endividamento, elas mantêm um documento individual para cada produtor, chamado Conta Corrente do Produtor, que é um documento praticamente secreto. Nós tivemos acesso a pouquíssimos exemplares desse documento. Foi requisitada a apresentação desses documentos para as indústrias, elas se negaram, e ainda entraram com o mandato de segurança para não apresentar esse documento para o Ministério Público. Então eu estou aguardando a apresentação desse documento para que finalmente essa caixa preta seja exposta. Apesar de não abrirem as contas correntes dos produtores ao Ministério Público, os representantes da indústria do tabaco e até mesmo os representantes dos fumicultores consideram como casos isolados os produtores endividados, ou dão azar ou são incompetentes. A questão da dívida que você falou, realmente, como disse, que são casos isolados, pode ter e tem casos isolados, mas isso depende muito mais do gerenciamento da propriedade do que de qualquer outra situação. No montante de trabalhadores, nós trabalhamos, são quase 200 mil, há trabalhadores, há produtores, não trabalhadores, há produtores bons, há produtores médios e também aqueles produtores que são mais desleixados, vamos assim dizer. Bons produtores, médios produtores, que realmente fazem a sua produção, são dedicados, eles normalmente não têm débitos. O endividamento, produtores e endividamentos, a gente teria que estudar cada um o seu histórico, porque tem cada um o seu histórico. Se plantar tabaco e endividasse muitos produtores, nós não teríamos, por exemplo, aumentado tanto o número de produtores como nós aumentamos nos últimos anos. Ninguém planta uma cultura para se endividar. Música 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 Música